Já são quase dois anos de pandemia e a gente ainda tem muitas dúvidas. Por isso, preparamos essa série de vídeos para responder questões que podem ter surgido aí também. A chegada da variante Ômicron mudou a orientação do isolamento para os casos de Covid-19 no Brasil e no mundo. Mais transmissível e menos letal também por conta do avanço da vacinação, ela tem causado sintomas mais leves e que, em alguns casos, surgem mais cedo em quem é infectado. Assim, o isolamento passa a ser de 7 ou 10 dias a partir do teste positivo ou do início dos sintomas, se houver. No Rio Grande do Sul, a recomendação para pessoas com esquema vacinal completo e que testaram positivo é de que permaneçam isoladas por 7 dias, desde que no final do prazo já estejam a pelo menos 24 horas sem febre e com melhora dos sintomas. Para pessoas que se mantêm sintomáticas no sétimo dia ou ainda testam positivo, além daquelas que não estão com a vacinação atualizada, a recomendação é manter o isolamento por 10 dias. Para sair da quarentena, é necessário estar sem sintomas respiratórios, sem febre e não ter utilizado o antitérmico nas últimas 24 horas. Também se recomenda isolamento para quem teve contato com o caso confirmado, ainda que não apresente sintomas. O prazo é de 10 dias, mas pode ser reduzido para 7 com exame negativo. Caso não seja possível realizar o teste, a orientação é cumprir a quarentena de pelo menos uma semana. Caso não seja possível realizar o teste, mas pode ser reduzido para o teste, mas pode ser reduzido para o teste.